Tá cansado de perder no UTEI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. E aí, fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, meus manos. Um vídeo que era pra ter vindo ontem, mas infelizmente não deu tempo. E como de praxe a gente traz tudo que sai aqui no FIFA, vamos trazer aqui pra vocês então esses DMs que saíram aí ontem, tranquilo? Vamos já cair aqui no ao vivo, pra ser um vídeo bem rápido mesmo, pra não tomar o tempo de vocês. Provavelmente mais tarde aí, ou manhã, talvez mais tarde mesmo, que eu traga aqui a resolução do Cruze. E falo aí também pra vocês se vale a pena ou não o jogador, tá? Então fica por dentro aí que eu vou trazer rapidamente essa parada. Vamos procurar aqui, saiu o desafio da TOTO, que é o Team of the Tournament. Então tá aí, falta 3 horas só pra acabar. Tá quase acabando, quando eu mandar isso aqui vocês tem que fazer rapidão. Até eu tenho que fazer. E saiu aqui também, rapaziada, o Matheus Delight. Cadê ele? Ele sumiu, velho. Tá aí, ó. Matheus Delight. Não sei se é assim a pronúncia certa do nome dele, tá? Mas a resolução total dele tá 200 mil coins, rapaziada. Eu acho que tá um pouquinho hypado, né? Devido à liga. Acho que tá mais porque o cara fez o gol lá e eliminou o Juventus. Mas vamos aqui, rapaziada. Pra esse primeiro DMI aqui, vou tá abrindo ele aqui pra mostrar pra vocês o que é que precisa. Vamos lá, ó. Precisa de 2 jogadores da Eredifis, ligas no mínimo 3 jogadores da UEFA Champions League, 1 qualidade exatamente ouro, entrosamento 70. Resolução mais em conta, 9K em todas as plataformas. No PC tá 10K, vai tá aparecendo aí na tela. Vocês vão poder copiar que é sem lealdade. Pode copiar e fazer rapidamente. E tem que ver o vídeo aí antes de acabar, né? Porque as 14 horas atualiza. Vamos ser bem breve aqui mesmo pra ir rapidamente aqui já pro Matos Delight aqui. Resolução mais em conta desse aqui, rapaziada. 200K no PS4, 190K no Xbox, 260K no PC. Primeira vez aí, uma das poucas vezes, onde no Xbox tá mais barato, né? Vamos tá abrindo aqui o DME pra gente ver. A resolução aqui é constituída por 2, né? Na verdade, por 3 Squad Build Challenges, é um da Holanda, um elenco 84, um elenco 83. Grande chance, então, de estar valorizando aqui os jogadores 83 que você tem no clube. E o que é que precisa aqui, rapaziada? No da Holanda, um holandês e classificação geral do time, 85, entrosamento 80. Vale um pacote ouro prime de jogadores. Resolução mais em conta desse aqui já vai tá aparecendo na tela aí pra vocês. É 113K no PS4, 107K no Xbox, 150K no PC. Você vai poder tá podendo copiar, vai poder tá podendo copiar. Eu só falo as massas, véi. E você vai conseguir aí, então, fazer esse DME. Pro próximo aqui é um elenco 84, um jogador da seleção da semana. Vale um mega pacote? Talvez, assim, se você tiver muita sorte, você consegue obter alguma coisa aqui, algum retorno, né? Mas eu acho, assim, que se você tirar, mesmo tirando alguma coisa, sem ser um cara muito caro, você vai conseguir fazer esse jogador aqui por uns 150 mil coins. Então, a resolução desse aqui é 60K PS4 Xbox, 77K no PC. Vai tá aparecendo a resolução aí na tela. Vocês podem copiar sem lealdade, tranquilinho, que vai funcionar de boa. Pro próximo aqui é uma classificação geral 83, um pacote prêmio jumbo, né? Então, é só se você tiver sorte aqui, realmente, nos dois primeiros packs. E é só ter uma classificação geral 83. Resolução mais em conta 23K PS4 Xbox, 28K no PC. E se você quiser copiar, vai tá aparecendo a resolução mais em conta nesse momento, sem lealdade aí na tela. Pode copiar que vai dar certo. Vamos abrir aqui o DME, rapaziada, pra tá analisando essa carta por dentro, né? Eu acho, assim, que deve ser um bom zagueiro. Só que o que acontece? A liga dele dificulta um pouco ali o entrosamento, né? Menos quando vier, então, os TOTs da Eredivis, né, rapaziada? Então, aí sim, vai tá mais de boa. A gente tem dois dele aqui, ó. Tem esse 92. Vamos tá vendo aqui quanto que vale esse jogador aqui, só pra gente ter uma noção. 530 mil coins, cara, 450. Então, beleza. Vamos dar uma olhada agora no outro lá, quanto que tá custando. Porque a gente tem que analisar o preço, assim, certinho, né? Então, tá aí, é o 89, né? O 89. Tá aí, 89, rapaziada. Corre 77, finaliza 65, 78 passes. Cara, ele serve até pra jogar de volante, hein, Cipá. 76 de drible, 89 de defesa, 88 físico. 4 de perna ruim, 1,88. Média, média. E vamos aqui pros detalhes, rapaziada. Foreshoot, cara, bom, hein? Pique bom ali também. Visão, passe curta, lançamento muito bom pra um zagueiro. Porque o zagueiro tem que saber sair jogando, né? Reação dele boa, controle de bola bom, frieza também bom. Interceptação bom, cabeceio bom, marcação excelente, dividido em pé excelente. Carrinha ali bom, fôlego. Fôlego deixou um pouco a desejar, hein? Só 79. Impulsão boa, força boa, combatividade também boa, rapaziada. Eu acho que é um bom jogador aí por esse valor. Mas o que acontece, rapaziada? Pra você fazer aqui, se você tem aquele Van Dijk aqui, né? Aquele playoff de... Não lembro aqui qual que é. É um OTM também, né? Um OTM da Premier League aqui. Se você tem, é muito bom de fazer um entrosamento. Tem um lateral, se eu não me engano, esquerdo ou direito lá da Eredivise. Vou colocar aqui pra vocês estarem vendo. Porque realmente é um entrosamento mais difícil de se fazer, né? Então você tem que prezar demais pro entrosamento. Que é uma coisa que realmente dá diferença, rapaziada. Então tem um lateral esquerdo aqui da Eredivise. Tem um Tagliafico, que é bom aí, ó. Do mesmo time, então. Olha só os números do Tagliafico aí. Então se você quer fazer, ó. Tem um Raps também, que se eu não me engano... Se eu não me engano, não sei de onde é esse Raps não, rapaziada. Não sei se ele é de objetivo daquele DME de ligas. E de lateral direito aqui não tem ninguém. Então realmente aqui tem jogador lá de cá, né? Pra você que joga aí com time holandês, coisa do tipo. Vou fazer um entrosamento aqui com o Van Dijk. E aqui com o Tagliafico, aqui você pode colocar qualquer outro goleiro, né? Da Premier League ou um Icon, sei lá. Então esses são os tipos de entrosamento com ele, rapaziada. 200 mil coins. Tem outro Delight aqui. Eu quero dar uma olhada aqui só pra gente ter ideia aqui do valor. Porque parece que esse outro Delight aqui, ele é mais ou menos o mesmo valor. É um 87 aqui. Esse, ó. Vamos ver aqui. Quanto que é o preço desse aqui? Nem vocês podem. 79 mil coins, rapaziada. E ele ainda tem mais ou menos ali a mesma coisa. 70 mil coins, 60 mil coins. Vamos olhar ali, ó. É, 84 interceptação, 87 cabeceio, 88 marcação, dividido em pé. Força e combatividade, o fogo ali. Então assim, rapaziada. Pelos números aqui que a gente tá vendo, né? Que ela ganha mais em chute. Ganha em reação também. Tem a frieza do outro, 85, desse aqui é 81. A interceptação, 84. Cabeceio, 87. Então assim, são 120 coins a mais, né, rapaziada? Na verdade, mais. 140 coins a mais. 140 mil coins a mais. Então você vê aí se vale a pena você comprar aquele lá. É fazer aquele lá. Ou comprar esse aqui que é negociável, né? Lógico que o outro é melhor. É óbvio que o outro é melhor. Mas não sei se dá tanta diferença assim em game. Então é um negócio aí que realmente tem que testar, tá? Se você tiver com dúvidas se faz ou não, compra esse aqui e testa pra ver se é bom. Talvez você goste. Se gostar, faz o outro porque o outro deve sim ser melhor. Só não dá pra saber se é tão melhor assim, tá? Então o vídeo foi isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, senta o dedo no like. Se não é inscrito no nosso canal ainda, curte o nosso conteúdo. Se inscreve, ativa o sim pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E é isso. Tamo junto demais. Aquele abraço eu vou ficando por aqui. E é nóis e eu fui.